Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o apresentador Dani Martos. E sejam bem-vindos ao canal Deusas Instagram Biografia. É um canal dedicado para divulgar e mostrar as mais lindas mulheres do Instagram. É um canal que você também pode aprender e se divulgar aqui no canal. Se você é modelo, uma mulher bonita, quiser aparecer, entre em contato com a gente. E você, quem sabe, vai aparecer aqui nos vídeos do canal Deusas Instagram Biografia. Tá bom, pessoal? Hoje vamos falar de uma linda mulher. Uma mulher fantástica. É uma gaúcha. Esta mulher é famosa na televisão. Fez vários programas na Multishow e também algumas revistas masculinas. É uma das mulheres mais lindas do Brasil. E conhecidas do Brasil. E o Instagram dela tem quase um milhão de seguidores. Vamos falar da Gilmara Yang. Ou Gil Yang. Tá? Gil Yang é mais conhecida como uma modelo e apresentadora. Ela foi estudante de psicologia e atriz. Gil gravou participações nas séries Prata da Casa e da Fox em 2017. E no longa-metragem Magal e os Formigas. Que estreou no final de 2016. Foi por alguns anos apresentadora do canal de TV a cabo Multishow. Ela nasceu, galera, dia 30 de junho de 1985. Ela tem hoje 37 anos. Ela nasceu na linda cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Ela tem 1,63m de altura. Ela tem 90cm de busto. 50 de cintura e 97 de quadril. Ei, mulherão! O nome completo dela é Gilmari Yang. Tá? O que mais? Ela é conhecida como Gil Gil. Ela fez algumas revistas masculinas. Com muito sucesso. E ela também tem mídias, mas, vamos dizer assim, com segmentos mais quentes. Tá bom, pessoal? É uma mulher fantástica, perfeita e maravilhosa. Eu deixo aqui meu beijo para todos. E um beijo especial para Gil Yang. Gil Yang, eu amo você. Fique sabendo que eu amo você. Você é perfeita, mulher. Galera, se você gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e deixe uma força para o nosso canal. E valeu a todos aí. Um grande abraço e tchau, pessoal. Tchau, tchau.